Olá, meninas e meninos! Olá, meninos e meninos! De novo! Vemos hoje um tempinho gostoso. Meio frio, meio quente. Meio frio, meio quente. Meio calor, meio frio. O organismo a gente adora. Uma gripe. Então hoje nós vamos ensinar uma receita muito gostosa. Muito, que serve para esses dias. Uma massa super diferente. Eu vou estar fazendo uma torta de... Frango! Frango com catupiry. Vocês não tem noção. Só que a massa é diferente, gente. Ela vai um ingrediente muito legal dentro dela. Vocês vão ver. Que fica uma textura muito boa. E vocês podem fazer de frango ou outro tipo de recheio que você gostar. Exatamente, mas o tradicional é o frango. Então, lápis e papel na mão, porque essa torta é magníficíssima. Bora lá! Eu bati no meu nariz no outro vídeo e agora ele está tossindo. Tá muito bom! Então... Tá na hora! Bora lá! Gente, vamos anotar os ingredientes dessa torta. Horrível! Horrorosa! Jestem cozinha! Boa gente! Aqui tá recheio e massa. Tá, então vamos primeiro para o recheio. Nós vamos precisar de uma cebola fatiada fininha e três dentinhos de alho. Tá vendo? Ela está cortada tipo em meia lua aqui ó. Bem fininha. Tá vendo? Ó, bem fininha. Se quiser, pode picar também. Não tem problema não. É... Três dentinhos de alho. Aqui tem... Pera que eu vou chegar aí. 700 gramas de peito de frango Eu cozinhei em água, sal, cebola, alho, põe um pouquinho de orégano Eu coloco assim pra cozinhar, tá? Eu deixo bem temperadinho já Um sachezinho de molho e aqui tem uma colher de sopa de ketchup Um sachê de molho pronto, esses molhos, gente, de sachê que vem de mercado pronto ou de lata Uma colher de ketchup Sal e pimenta que tá ali e cebolinha, tá? Que eu vou pegar depois que tá no meu congelador Recheio Pra massa Massa Duas xícaras de leite que tá aqui, ó Duas xícaras de leite, tô usando integral Uma xícara de óleo Não muito cheia, tá, gente? Não é lotando até a tampa, não Duas colheres de margarina, vai óleo e margarina, isso mesmo, tá? Duas colheres de sopa de margarina Cinco ovos inteiros O tchan 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 da massa Duas batatas médias cozidas e amassadas Cozinha em água e sal, tá? Duas batatas médias, não são gigantes não, tá? Duas xícaras de farinha de trigo Uma colher de fermento royal Esses fermento de bolo A gente também vai queijo ralado Que a gente vai colocar depois no meio do recheio que eu esqueci de falar É uma xícara e meia de queijo parmesão Ou queijo mussarela Eu tô usando mussarela Ou provolone ou queijo que você gostar Eu tô usando uma xícara e meia de mussarela E dois copos ou uma xícara de catupiry Ou aquele requeijão cremoso Tá vendo? Meu outro copo tá aqui São dois copos São dois copinhos Agora eu vou organizar aqui Que eu vou ter que começar primeiro com o recheio Depois a gente vai fazer a massa Tá? Então aguenta aí Gente, já coloquei aqui na minha panela O óleo O azeite Coloquei a cebola, o alho Uma pitadinha de sal Só pra mim fritar Porque o sal desidrata a cebola E ressalda mais rápido, né? Dei aquela douradinha básica, né? Agora nós vamos colocar o nosso peito Eu usei aqui peito de frango, gente Mas aquele que já é Filezinho, já é desossado, tá? Mas quem quiser, cozinha Aí tira, né? Do osso, desfia Ó Setecentas gramas, tá, gente? Ó Eu cozinhei ele ontem Porque ele tá assim bem Durinho Durinho, tá? Sabe? Meio pelotudinho aqui Porque eu Eu ia fazer ontem o vídeo, né? Mas ontem tava muita bagunça na rua Eu não ia ter como Porque a gente não liga de gravar com barulho, gente Mas ontem tava de parabéns Não, não dava, gente Era impossível gravar Vocês não iam entender Ontem tava muito barulho mesmo Ó Acho que eu tô dando Uma outra aquecida aqui no frango Porque ele tava super gelado, né? Antes de eu colocar o carro do ovo Colocar o sal Já tinha colocado um pouco ali na cebola É bem recheada essa torta, gente Tem que ser Vou ver que setecentas gramas Quase um quilo de frango, né? Quem quiser aqui pode pôr azeitonas Pode pôr pimentão Mas eu vou fazer aquele modo básico Da torta de frango Que como vai aquele requeijão É pra imitar tipo um empadão isso daqui Se eu ficar pôndo muita coisa Eu vou acabar tirando o gosto Se eu pôr pimentão, azeitona Azeitona geralmente vai, né? Empadão Mas eu vou tirar aquele gostinho dessa torta Eu não quero isso, tá? Não Se vocês fizerem, vocês vão entender o que eu estou falando Muito Muito bom Muito Aí eu vou colocar o nosso molho O nosso ketchup Ketchup Ketchup, além de ajudar a tirar aquela acidez Ele tirou o cheiro do frango Ele é ótimo pra isso Até nas coxinhas que eu fiz aí Muitas pessoas perguntam se eu tenho Salgadinho, coxinha, se aquilo Gente, tem uma playlist de salgados fritos e assado aí Tem coxinha, tem bolinha de queijo, bolinha de ovo Tem de tudo Tem de tudo lá Ó, vou deixar minha cebolinha aqui Que já já eu já vou pegar Ó Vamos mexer Olha esse recheio, gente Olha isso Tá divino Só assim já tá Pra dar uma corzinha Não fica aquele frango branquelão, sabe? É, aquela coisa branca, né? Ó Lembra-se que é aquilo que a Débora sempre fala As pessoas comem com os olhos também É Aí aqui eu vou acertar Agora eu vou pôr a pimentinha do reino Ou molhinho de pimenta Aí vai ao seu gosto Quem gosta de açafrão colorau pode pôr Uhum Ai que gostoso Só esse recheio aqui já É, pra mim isso aí já tava ótimo Né? Agora, gente Cheiro verde Aquele Como é que vocês gostam muito? Vocês falam, mas eu não gosto Como é que chama? Coentro Coentro Pode pôr, tá? Ó Bastante cebolinha Mais ou menos uma xícara Ó Mexendo bem Agora Já aqueci o meu frango Já temperei ele aqui com esse molhinho Com os meus temperinhos Uhum Agora eu vou organizar meu fogão Porque eu preciso pôr o liquidificador Pra continuar aqui a receita pra vocês Exatamente Aqui já acabou, gente Acerta o sal Vê se tá gostoso E já acabou Agora ele vai ficar de lado Esperando a gente fazer a nossa massa Pra gente continuar Então, aguenta aí Até já Gente, agora no liquidificador Presta atenção nos ingredientes que vai, tá? Porque não vão todos aqui, não Nós vamos colocar os ovos Ovinhos Os cinco ovos já foi pra dentro O nosso leite As duas xícaras de leite O óleo Ó, leite, óleo, ovos A nossa margarina Tá vendo, ó E o nosso O nosso Eu ia falar purê, não, né? A nossa batata A nossa batatinha 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 Cozida e amassada Vou ficar de volta Vai se não vai revoltar tudo Ó E nós vamos bater bem A farinha O... E o fermento Estão ali esperando Porque eles vão entrar Daqui a pouquinho Mas não no liquidificador Vocês vão ver Agora vamos bater bem Muito bem Só na caixa Gente, agora Bati, ó Tcharam Vou colocar o líquido Do liquidificador Aqui dentro dessa tigela Qualquer tigela, gente? Pega o pão duro pra mim Tá vendo o escorredor Ó E fica um creme Bem encorpadinho A massa Por causa do purê, né? Uhum Gente, essa massa É espetacular Divina Vocês vão adorar Agora o que nós vamos fazer aqui? Ó Agora como ela é bem encorpadinha Vamos colocar Nossa farinha de trigo E vamos com o fuê Ou com uma colher Ou com um garfão Vamos mexer Tá? Por que a gente não vai bater no liquidificador? Ah, não era só pôr no liquidificador Gente, o liquidificador não vai aguentar Porque o purê Ele engrossa lá no No liquidificador Desculpem o barulho, gente Vai fazer barulho Mas eu não tenho como Essa maneira de fazer assim com o fuê Ele raspa no fundo da tigela Com o fuê Né? E faz esse barulhinho aí Ó Mas não tem como, né? Cozinha, gente Não tem como não fazer barulho É liquidificador É bater É tudo É colher É uma escola de samba Olha que massa linda, gente Muito linda, gente Ó Lembrando, vocês podem pôr o recheio que quiserem Presunto e queijo Tá muito bom, né? Muito Tá isso Tá uma boa O que que foi? É aqui desse lado Você tem que dar uma puxada Aí Depois eu dou uma passadinha com o fuê aqui Porque aqui do lado sempre fica um pouquinho de farinha Tá vendo? Nós damos uma Olha, gente, como é que fica essa massa Muito bonita essa massa, gente Olha Que linda Tenho certeza que você e a família vão fazer e vão amar Né? Vou pôr o fermento E ó, o fermento é sempre assim, gente Agregando, tá? Por último Por último Ó Eu dou uma mexidinha também com o pão duro pra raspar Porque sempre fica aqui encostado na tijada Uhum Ó Que massa gostosa, gente Uma massa com batatas Deixa eu passar o pão duro assim Pra agregar bem o nosso fermento Ó Por esse motivo Só que a gente não continuou batendo no liquidificador Porque ele não iria aguentar Não, o liquidificador iria acabar Tá vendo? Ele fica uma massa Olha isso, gente É muito Vocês estão conseguindo ver a textura? Que linda Estão, estão sim Agora, vamos lá Vou puxar aqui Tem uma forma Redonda de fundo falso Mas você pode fazer em qualquer forma, gente Não precisa ser de alumínio Pode ser de refletário Pode ser de plato Pode ser de qualquer jeito Vou colocar Metade dessa massa Ó Escorre mesmo Não tem como Ó Daqui Ó Só que vou pôr mais um pouquinho Que é mais embaixo do que em cima, né? É É porque o recheio também vai dar uma descidinha Porque o frango não tem como, né? Não Esse tá pegando legal Tá, tá pegando Agora nós vamos pegar nosso franguinho na panela Franguinho na panela Ó Vamos começar a colocar aqui As colheradinhas Qualquer coisa eu dou uma acelerada, gente Pra vocês não ficarem Muito tempo aí Sempre começa, gente Pondo pelas bordas Pelas pontas e vai pro meio, gente Né? Foi até engraçado Outro dia eu vi um comentário A menina falou Deve eu tô aprendendo muito com você Como começar a fazer bolos e tortas Pelas bordas É, os recheios sempre vão pela borda, gente Porque senão quem pega a borda fica sem É Qualquer coisa eu dou uma aceleradinha agora Ó, vocês estão vendo? Tem que colocar com a colher, gente Porque se não colocar com a colher Não tem como espalhar, né, irmão? É porque a massa é mole, né? Então Não dá pra espalhar Ó Meu recheio não tá frio não, tá, gente? Ele tá quente mesmo Que eu acabei de fazer E já tô fazendo a torta aqui Não precisa ficar esperando esfriar Nada disso Não É uma torta bem recheada Gente, olha só como é que tá Olha, é bem recheadona mesmo Agora nós vamos pegar o nosso requeijão cremoso Catupiry E vamos colocar colheradas aqui, ó Nossa Ó, desse jeitinho Que chato, né? Super combina, né, gente? Requeijão, frango Nossa, gente, é sério Quando eu vou em São Paulo Eu falo pra Débora que o meu pastel É pastel de frango com catupiry É, o Ian adora Nossa, eu amo, gente Nas feiras Saudade das feiras de São Paulo É maravilhoso, né? Quem quiser pode colocar milho também, tá, gente? Vocês podem inventar o recheio de vocês Vai bastante requeijão mesmo Porque essa torta vai ficar bem cremosa Bem gostosa Ó Colheradonas assim mesmo, ó Dá pra ver legal aí? Dá, ó Dá pra ver a sofrência? Dá Sofrência, mas é na hora de cortar isso aqui Meu Deus Lembrando, eu vou tirar do forno Mas eu já não vou cortar imediatamente, tá, gente? Senão ela vai desmontar, né? Sim Ó Tem tanto problema que o catupiry aqui Conforme ele vai esquentando Depois ele espalha tudo pros lados Ele espalha E dá uma espalhadinha Agora nós vamos jogar nossa mussarela Olha lá, ainda vocês acharam que tava pouco? Ó Não Aquela, uma xícara e meia de mussarela Ou parmesão Eu acho parmesão muito forte Eu também acho parmesão muito forte Essa torta aqui, ela tem que ser suave, né? Então a mussarela super combina É, pode ser a mussarela ou queijo prato, tá? Mas pode ficar combinado melhor Eu acho que parmesão e provolone é muito forte Muito forte Mas vai ao gosto do freguês, né? Vai que alguém gosta de forte assim queijo, né? É, eu já não gosto, eu gosto de sentir o gostinho do frango Ó Olha que lindo Meu Deus Agora o que eu vou fazer? Nós vamos pegar aquela massa que sobrou A outra metade que tá aqui Aham E vamos espalhar aqui em cima, ó Olha isso Vocês acham que vai ficar ruim isso aqui, gente? Não, não, não Essa minha torta vai demorar provavelmente um pouquinho pra assar Porque a assadeira é redonda Uhum Né? Então, eu creio Que tudo que eu ponho pra assar em assadeira redonda demora mais Eu acredito que vai ficar quase uma hora Uma hora e pouco no forno, eu acho É, eu também acho Ó Agora vai pro forno, 180 graus Uhum Aí eu venho falar pra vocês, gente Que eu tô pondo na assadeira redonda, tá? Porque eu acredito que em retangular é mais rápido Mas como eu não tinha uma retangular pra fazer essa torta Então eu tô usando a que eu tenho aqui mesmo Exatamente Aí eu volto pra falar pra vocês Então, até já Gente, olha só Saiu do forno Eu coloco dentro dessa assadeira Olha por quê Olha lá a assadeira Babou o queijo Se não tivesse dentro dessa assadeira Eu teria caído no meu forno Por isso que sempre vocês iam colocando As minhas formas de bolo Ou seja, o que eu tiver fazendo dentro de outra assadeira Por causa disso Não é banho no marinho nem nada, gente É só pra não... Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui era pra estar no fundo do meu forno queimando Então caiu na forma Tá vendo? Ó Acabei de tirar do forno Meu gás acabou Aí a gente foi trocar Aí deu problema na borrachinha Teve que esperar o gás vir trocar Mas graças a Deus a torta saiu A porta tá aí Ó, ela faz esses rachadinhos em cima É muito legal Ó Gente, vocês deixam até ela ficar bem douradinha em cima Olha que linda Eu me perdi no tempo Porque como o gás acabou Eu não dou pra me cronometrar o tempo, gente Mas é até ela ficar assim, ó Douradinha Não tem segredo Tá vendo? Ó Agora eu vou esperar ela dar uma esfriada Uhum Pra mim poder tirá-la dessa forma Quem quiser em tabuleiro Aí não precisa tirar da forma É só cortar, né? Mas mesmo assim Espera pra dar uma cortada Porque aqui tá tudo quente Tanto o catupiry Quanto o recheio Pra ela não sair desmontando Pra ela sair aqueles pedaços bonitos Tá legal? Então assim que dá uma amornadinha Pelo menos Eu venho aqui desenformar ela E cortar um pedacinho Essa é a parte boa Gente, voltei Ó O meu gás tinha acabado Que eu tinha mandado mensagem Pra minha mãe Falando que ela perguntou da torta E eu tinha mandado mensagem pra ela Eu fui ver que hora que eu tinha mandado, né? E o meu Minha torta voltou assim Ligar o gás Três horas da tarde São quatro Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó São quatro e vinte e cinco Então ela ficou uma hora E quinze mais ou menos Porque até eu tirar ela do forno Vim mostrar pra vocês Ela ficou uma hora e quinze Uma hora e vinte Que nem eu falo pra vocês A assadeira redonda Demora mais Se for tabuleiro assim Retangular Ele vai mais rápido, tá bom? É isso Gente, ó Tá vendo? Eu desenformei ela Porque é fundo falso Segura aí, é É Agora vamos lá Não tá tão fria Ela tá bem morna pra quente É Não sei se o pedaço vai sair bonito Ai, meu Deus Gente, essa massa tá lembrando Uma massa de empadão Sim Olha essa aqui Ah, isso é sacanagem, já Já Isso aqui tá lembrando Uma massa de empadão Sabe um empadão de, tipo, liquidificador? Meu Deus Tá pouco recheado, né, gente? Tá, tá, tá Pera aí, gente Vou tentar colocar aqui direitinho Nossa, mãe Olha isso Nossa, ele deixa Aê Bom Não, peraí, peraí Não, olha aquele queijo Não, não, aquele ali foi de bom Agora, olha aqui Olha aqui Isso aqui é sofrência pra todos de plantão Ah, que maravilha Ó, 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 ó Vou tirar uma fotinha, sabe, gente? Vou tirar fotinha rapidinha Já volto Ah lá, a felicidade, né? Olha, olha, olha a felicidade Vocês vão sofrer, gente Eu vou dizer que é sofrência Olha lá, ó Olha o queijinho ali Olha o franguinho Ai, ai Eu disse Eu acho, assim, gente Que vocês vão amar Essa torta Vai ser a melhor torta Que você já comeu na vida, né? Melhor torta de frango do planeta Eu vou falar, experimenta só a massa Pra você ver que coisa maravilhosa Ah, 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 ah Olha que massa adivina Gente Ela é super leve Derrete na boca É exatamente o que eu vou falar agora Ela derrete na boca Ela derrete Eu já tô vendo que eu vou ver Muitas fotinhos aí Com essa torta e esplendor Agora eu vou experimentar, sabe, gente? Com recheio Peraí, ó Aqui é duro filmar Vou pegar um pedacinho da massa Ó Você não pegou quase nada De recheio É que minha boca é pequena Não dá, não Ó É, manda ter boca pequena Olha lá Ó Vocês querem, hein? Ê, dona Nilda Nossa Gente Muito, muito Perfeito Divino, gente Muito maravilhoso Tá super quente ainda, ó E ficou inteiro o pedaço Vocês viram, né? Ó Hum Hum Demais Meu Deus do céu O que que é isso? Demais, demais Demais, demais, demais Demais de bom É hoje que eu passo bem Gente A receita é maravilhosa Acho que vocês vão adorar Vocês vão fazer A família vai adorar Amigos Quem quiser ganhar o dinheirinho Ó, compensa, viu? Porque vale muito a pena Nossa E vocês viram que rendeu Uma forma grande Depois eu vou ver as medidas Da forma Eu coloco aqui no vídeo Pra vocês Se eu não me engano Ela é 27 por 27 Se eu não estiver doida Mas eu vou medir 27 de diâmetro, amor É, 27 É É, porque ela é redonda, né? É, é redonda É 27 de diâmetro Ela não é 27 Porque ela não é quadrada Então, gente Se vocês gostaram Dá o joinha Não esquece do joinha Gente, dá o joinha Pra ajudar o nosso canal Por favor Dá o joinha, gente Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Obrigada pelo carinho De sempre, né? Olha lá o queijinho Que ele puxou ali, ó Vai Ai, ai Eu sei que vocês sofrem Do outro lado Vai, faz maldade aí Vai pra todo mundo Vai, faz maldade aí Vai, faz maldade aí